Oi, o AgroRecord está começando. Veja o que nós preparamos para você na edição de hoje. O mercado está bom para a produção de grama. Essa atividade pode ser lucrativa o ano todo. O IBGE destaca o agronegócio como sendo responsável pela volta no crescimento da economia brasileira. Você vai conhecer uma simpática artesã goiana que trabalha para manter viva uma antiga tradição da roça. Ela produz berrante para todo o Brasil. E ainda uma receita de um cupcake com um toque caipira. O milho vai no lugar do chocolate para fazer os bolinhos que são recheados com curau. Você não pode perder tudo isso e muito mais agora no AgroRecord. Seja bem-vindo. Nós começamos o AgroRecord de hoje falando de uma atividade que pode render um bom lucro o ano todo. O cultivo de grama de jardim. A procura pelos tapetes para a formação de gramados aumentou durante a pandemia e o preço também. O repórter Leonardo Gonçalves foi até uma propriedade para mostrar para nós. Quem é que não gosta ou admira um jardim assim? Com a grama verdinha para dar um charme, lindas flores. Jardim traz paz e vida para qualquer ambiente. E de onde vem a grama? Olhando assim a gente vê tudo bem verde e se eu te contar que esta plantação está no ponto de colheita, você vai acreditar? É a mais pura verdade. Essa é uma grameira, ou seja, plantação de grama. O Daniel começou com 5 hectares de área plantada. Agora a plantação já está em 80 hectares. 65% do terreno é irrigado. Toda a produção desta propriedade em Alexânia vai para mercados como Brasília, Anápolis e condomínios na região do lago Corumbá 4. Em jardins residenciais, condomínios, praças, campos de futebol, os profissionais daqueles grandes estádios já usam outro tipo de grama com mais tecnologia. E também até cemitérios. A grama esmeralda é bastante utilizada. Daniel, qual é a vantagem de trabalhar com a produção da grama esmeralda? Justamente essa diversidade que você falou de opções, né? Que pode ser usada residência, indústria, shopping center, condomínios, né? E também com o intuito de conter erosões em rodovias, aeroportos, né? Então é um produto que existe uma demanda considerável nesse setor. É uma planta, Daniel, exigente? Precisa ter muito manejo? Porque o tempo mesmo do início até a colheita dura em torno de 15 meses. Ou seja, durante esse tempo você tem que fazer manejo? Sim, são vários manejos diferentes que a gente faz desde a colheita. Então a gente vai ter que manejar o solo, depois está manejando a própria planta à medida que ela vai desenvolvendo e tomando conta do terreno. Mas até chegar no ponto de colheita, o produtor precisa esperar um bom tempo. São 15 meses até os tapetes ficarem bem preenchidos. Só após esse tempo é que a colheitadeira de grama pode entrar na quadra e fazer o corte. Com a área total dividida em quadras, o produtor consegue ter grama pronta para ser comercializada o ano inteiro. O equipamento é programado para fazer o corte de tapetes de 62,5 cm de comprimento por 40 cm de largura. Por mês, o Daniel consegue colher 30 toneladas de grama esmeralda. Os tapetes são empilhados em paletes que comportam até 60 m² de grama e daqui vão direto para a venda. E não é que o Daniel está conseguindo vender a grama por um preço bem melhor. No ano passado, ele vendia o metro quadrado por R$ 13,50 e agora está conseguindo comercializar por R$ 6,00. Daniel, alguns setores da economia tiveram bastante recessão por causa da pandemia. Como está o setor da venda de grama? A venda de grama está constante. Ela teve uma demanda um pouco acentuada esses dias. Uma parte, por conta do início da crise, os produtores de grama terem segurado os investimentos. Então, diminuiu o estoque do setor por essa dificuldade em fazer o planejamento antes da pandemia. E, por outro lado, as pessoas começaram a demandar um pouco mais do que o normal, visto que muitos foram se isolar ali em casa de campo. E eu acho que foi esse o movimento que deu uma acrescentada aqui nos negócios. O grameiro está bem cuidado e sem nenhuma praga. E dá para manter o jardim da casa desse jeito também? Você vai ter que fazer a correção desse solo. Geralmente, aqui para a nossa região do Cerrado, é em torno de 300 gramas por metro quadrado de calcário. Revolver esse calcário com solo. Está colocando uma fonte de matéria orgânica, sem erva daninha. Você pode estar adquirindo isso nos viveiros, nas casas apropriadas. Você dá uma revigorada nesse solo que você está adquirindo. E depois fazer um preparo de adubação antes de receber os tapetes. E a grama faz fotossíntese, ou seja, ela consegue produzir oxigênio para a gente. E tem muito mais vantagens, né Daniel? Sim, na cidade, além dela fazer fotossíntese, em torno de 50 metros quadrados, vai produzir o oxigênio para uma pessoa durante a noite. A grama também refresca o ambiente. Tem estudos contundentes mostrando que ela refresca a temperatura na cidade. Absorve a água da chuva, diminuindo ali enchentes. E tem a parte da erosão, que mantém o solo protegido. Interessantíssimo, né? Muita gente tem vontade de comprar, muita gente tem vontade de produzir. E existem muitos mitos e verdades sobre a grama. E cada agro-record traz mais conhecimento para a gente. Por isso, a gente aproveita para falar desse assunto hoje e esclarecer algumas dúvidas no nosso quadro Mito ou Verdade. Uma dúvida que muita gente tem, que é frequente, é se a grama atrapalha o desenvolvimento de outras plantas. Se briga ali, né, no jardim, na lavoura. Essa é a nossa primeira pergunta de hoje. E aí, a grama atrapalha o desenvolvimento de outras plantas? Será que isso é mito? Ou será que é verdade? Hoje tem a graminha aqui, ó. Daqui a pouco eu te conto, então, se você pode plantar a grama aí no seu jardim, que não vai brigar com nenhuma outra planta que você tenha. E se você pode produzir também essa grama na lavoura, em consórcio com outras plantações. Olha que bonito, tudo verdinho. O agro é lindo demais, né? Um dos desafios para o produtor de milho é combater as pragas, insetos e fungos, que destroem até 55% do que é para ser colhido, né? Mas tem como evitar tudo isso com produtos químicos ou até com métodos naturais. Leonardo Gonçalves trabalhou muito, viu? Vai trazer mais essa para a gente. Folhas comidas e plantas tombadas. Isso pode ser sinal de que a lavoura foi atacada por pragas ou insetos. Na maior parte das vezes, o indicado é fazer o combate com inseticidas ou herbicidas. Para evitar perdas na produtividade da área, o produtor precisa estar atento. E a visita rotineira à lavoura é fundamental. E não é só de longe, não. É bom ir lá no meio para analisar a planta. A praga mais conhecida que ataca as plantações de milho é a lagarta do cartucho. Se a plantação for atacada por essa praga, as perdas podem variar de 17% a 55%. Mas outras pragas também atacam a plantação. E quem vai explicar para a gente melhor é o Tiago Moisés, que é engenheiro agrônomo e também instrutor de Senar. Tiago, desde o plantio até a colheita, pragas atacam milhos, né? Sim. Na fase inicial do milho, nós temos algumas pragas que podem atacar a planta pelo solo. Podem atacar pelas raízes. Então nós temos ataque de corós, que são insetos mastigadores que podem se alimentar das raízes do milho. Nós temos percevejo castanho, pode atacar. Lagartelasmo também pode matar a planta na sua fase inicial. E algumas outras pragas que atacam a planta também na parte aérea. Como destaque, a gente tem o percevejo barriga verde. O percevejo barriga verde, ele é um inseto sugador. Ele vai atacar as plantas de milho na fase inicial. E ele vai sugar a planta inserindo o seu estilete, como se fosse uma agulha. E quando ele insere esse estilete, ele vai causar o dano sugando a seiva, os nutrientes que estão ali na planta. E também causar o dano devido à própria inserção desse estilete, o dano físico que ele vai causar ali na planta. Então a planta pode perfilhar e comprometer muito a produtividade daquela planta atacada. Vale lembrar que durante o ciclo do milho, as pragas são divididas em iniciais subterrâneas, pragas iniciais de superfície, da parte aérea e pragas da espiga. Essas folhas secas aqui são de algum tipo de praga, Thiago? A gente observa que ela não tem mais a espiga, né? A espiga principal provavelmente foi arrancada. Então essa planta morreu por um fator que ela perdeu a espiga e acabou fechando o seu ciclo antes da hora. É um controle químico, ou seja, aplicação de inseticidas. Mas também tem um controle natural, que é a tesourinha, não tem, Thiago? O que é a tesourinha? Então a tesourinha é um inseto, que é um inseto benéfico. Esse inseto consegue controlar se alimentando de lagartas, ovos de lagartas, e assim promover o controle dessas pragas naturalmente. A tesourinha a gente não libera ela na lavoura, ela ocorre naturalmente no campo. Assim como a tesourinha, tem vários outros insetos benéficos que ocorrem naturalmente e alguns que a gente consegue criar em laboratório e liberar na lavoura pra promover o controle natural, ou seja, o controle biológico. Além de insetos, existem também controle natural com fungos benéficos, bactérias e até vírus benéficos que ajudam a gente na agricultura. E para ajudar o produtor ou o estudante a conhecer de perto essas pragas e a solução para elas, o Senar Goiás tem levado o curso Manejo Integrado de Pragas Milho e Soja para várias regiões do estado. Essa turma aqui foi mobilizada pelo Sindicato Rural de Anápolis. 16 pessoas participaram de aulas teóricas e práticas durante dois dias. Ter acesso ao conhecimento é sempre bom. O treinamento é dividido entre parte prática, a parte teórica inicialmente e depois a parte prática. Então, a gente discute em sala de aula as pragas, a forma que a gente vai fazer o monitoramento. Depois a gente faz a prática, põe a mão na massa, vai para o campo para conhecer as pragas, para cada um ter contato com a lavoura e fazer o monitoramento. Principalmente, também, cada um vai tentar entender esses níveis de população de cada praga para tomar a decisão de fazer o controle ou não. E agora é hora do quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Em 1º de junho foi comemorado o Dia Mundial do Leite. Esse mercado exige muita luta, força de vontade e qualificação. Por isso, o Senar Goiás oferece cursos e programas de assistência técnica e gerencial de graça. Hoje a gente vai mostrar a história que é muito bonita. A história de um jovem produtor assistido pelo Senar Goiás, que mesmo na cadeira de rodas, ele trabalha pesado e prospera na pecuária leiteira. O gado é apartado com quadriciclo e assim Renan também transporta a ração. Um jovem de 28 anos tem nos braços a força que falta nas pernas, mas a maior de todas é a força de superação. Com 12 anos de idade eu tive uma herpes zóstra que saiu na medula e era perfeita, andava normal e acordei um dia passando mal, sentindo muita dor de cabeça. Do peito para baixo eu já não tinha sensibilidade nenhuma mais. Renan sempre foi apaixonado pelo campo desde criança e não foram as doenças que o impediram de continuar. Depois de viver na cidade e se formarem em administração, é na fazenda da família que ele escolheu viver e trabalhar. De cadeira de rodas faz a ordem das vagas e atualmente produz 250 litros de leite por dia. Ele montou uma boa estrutura com galpão e prioriza o bem-estar dos animais. A alimentação é sempre de qualidade e farta. Hoje isso não significa prejuízo, mas já foi. O pecuarista quase não tinha lucro. Um dos maiores gastos era com a ração comprada toda de fora. Mas a realidade mudou com a assistência técnica e gerencial do Senar Goiás. A primeira coisa que a gente fez foi organizar a parte de custos dele. Eu precisava saber o que ele comprava, o que ele ganhava, quanto ele produzia por dia, o que ele gastava com ração, com medicamento. Então, além de eu ter a ajuda, ajudar ele como técnica, ele é um ótimo produtor, um produtor que tem tudo para alavancar, porque ele também cumpre tudo. O máximo que ele consegue, ele faz. Renan conta com um funcionário, mas a mulher o ajuda em boa parte das atividades. Orgulhosa do marido, ela também notou uma grande mudança depois da assistência do Senar. Porque a gente estava sem base, mais ou menos, o que ia ganhar. A gente pensava que sabia o quanto as vacas poderiam comer. Calculando todos os custos, fazendo adaptações sugeridas pela técnica de campo do Senar Goiás, o lucro já foi visto no primeiro mês de assistência. O Senar é uma mãe para alguns produtores, porque ele te mostra onde está o erro, te corrige. Basta você obedecer que você vai enxergar o lucro que você tem. O Senar Goiás guia o produtor rural mostrando o melhor caminho e faz ele seguir em frente da melhor maneira que conseguir. Que história maravilhosa, né? A gente tem orgulho de fazer parte dessa família. Que coisa boa, né? Esse foi o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade de hoje. E a seguir você vai ver produtores que investem em produtos orgânicos buscam alternativas para melhorar as vendas que caíram durante a pandemia. E ainda hoje você vai ver também uma goiana que trabalha para manter viva uma tradição que se tornou símbolo de quem trabalha na lida com o gado. Ela faz berrantes para a gente de todo o Brasil. Eu volto já. É muito bom ter a sua companhia. Já voltamos com o nosso AgroRecord. Tem mitos e verdades. Hoje a gente está falando sobre grama. Será, gente? Existem muitas pessoas que pensam em não plantar, plantar a grama porque acham que a grama briga com outras culturas. A gente está falando hoje dessa produção aqui de grama que está ganhando muito mercado. Que é essa grama de jardim. O pessoal produz aí os tapetes e vende. É um mercado que está cada vez mais amplo. Mas e aí, hein? Será que a grama atrapalha o desenvolvimento de outras plantas? Será que é mito ou será que é verdade? E aí, gente? É mito ou é verdade? Olha só, gente. É mito. Embora os gramados sejam formados por uma grande densidade de plantas por metro quadrado, não se pode afirmar que a grama seja responsável pela mortalidade ou pelo mau desenvolvimento de outras espécies. Segundo especialistas, fatores como adubação, irrigação, luminosidade, compactação do solo e a presença de insetos e outras pragas pode ser também considerado muito mais prejudicial ao desenvolvimento das espécies presentes do que jardim, a grama, né? Que é feita aí do jardim que a gente faz com grama. Mas é recomendável também manter a grama sempre paradinha pra evitar a competição natural por espaço que existe entre as espécies de plantas. Outra planta que gosta muito também de competir aí, né? Você pode fazer essa experiência na sua casa, é plantar um pezinho de hortelã aí no seu jardim, num lugar onde você tem meia sombra só. A raiz dele vai tomando conta ali e você não faz mais nada da vida, é só do hortelã. Por isso que é bom o nosso mitos e verdades, né? Que a gente fica aprendendo mais coisas. Muito bonito, né? O trabalho desse pessoal. Daqui a pouco tem mais. Olha, um levantamento do IBGE mostra que a economia brasileira voltou a crescer e atingiu um desempenho registrado antes da pandemia. E, mais uma vez, o agronegócio foi o grande responsável pelo resultado positivo. Diego é gerente de uma fazenda de quase 3 mil hectares no interior de Goiás. E, neste ano, eles tiveram motivos pra comemorar. A safra da soja foi excepcional. A primeira safra de verão foi muito boa. Não faltou chuva, né? Questões climáticas, deu tudo... Foi tudo certo, então a gente produziu o esperado. Entre 60 e 62 safras de produtividade média geral. Então, foi uma safra muito boa. O otimismo se estendeu por todo o Brasil. No primeiro trimestre deste ano, a agropecuária cresceu 5,7%. A soja foi a grande estrela. A soja teve um crescimento de 11 milhões de toneladas de produção em relação à safra passada. Chegamos a um recorde novamente com 135 milhões de toneladas produzidas. O bom momento vivido pelo agro, mais uma vez, alavancou toda a economia brasileira. O crescimento do PIB nacional no primeiro trimestre foi de 1,2%. Com isso, a economia do país retomou os patamares de antes da pandemia. Foi o terceiro trimestre seguido de crescimento depois do tombo no primeiro semestre do ano passado, causado pela pandemia. Os outros segmentos da economia também cresceram, mas com números mais modestos. A indústria aumentou 0,7% e o setor de serviços 0,4%. Para os próximos trimestres, o agro não deve apresentar resultados tão positivos. O motivo? A seca prolongada que atinge boa parte do país, incluindo Goiás. Teremos graves perdas de produção, tanto no milho quanto no sorgo, que são importantes culturas que afetam o resultado do PIB, especialmente no segundo e no terceiro trimestre do ano. Hoje, praticamente, a gente está com 56 dias sem chuva já. Então, já teve um comprometimento aí dos 40%. A gente sempre fala, né? O elo da corrente que nunca se quebra, né? O dente da engrenagem ali que está cada vez mais forte, especialmente durante a pandemia, que é o nosso agronegócio. E falando nisso, o setor do agronegócio, que tem sustentado a economia brasileira nesse período de pandemia, mostra a sua força também no que diz respeito à responsabilidade social. Várias entidades que representam produtores rurais e empresas ligadas ao agronegócio se uniram numa iniciativa para ajudar as famílias que estão passando por dificuldades. É o programa Agrofraterno, lançado essa semana em Lusiânia. A primeira dama, Gracinha Caiado, esteve no lançamento representando o governador Ronaldo Caiado e falou sobre a força do agronegócio, tanto na parte econômica quanto na parte social, contribuindo especialmente para a geração de emprego e renda. O programa Agrofraterno, idealizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, está sendo executado através de uma parceria com entidades como o Sistema CNA, SENAR, a Organização das Cooperativas do Brasil e também o Instituto Pensar Agro. Essa corrente solidária tem como meta distribuir milhões de cestas de alimentos para famílias que estão precisando mais, as famílias mais atingidas pela grave crise gerada pela pandemia da Covid-19. E nós vamos ouvir agora o que a ministra Tereza Cristina fala sobre esse programa. Esse é o meu desafio aqui hoje. Vamos trabalhar em todos os municípios do Brasil. Todos que nós pudermos levar 10, 20, 100, 1.000, 5.000, 10.000 cestas. Cada um ajudando, cada um colaborando, nós vamos diminuir o sofrimento dessas pessoas que hoje passam fome num país tão rico como o nosso, que é o celeiro do mundo. As coisas vão passar e, no futuro, nós vamos lembrar como esse movimento foi importante nesse momento crucial para que a gente saísse dessa situação, que o emprego voltasse, que o agro continuasse a crescer, que os empregos na cidade. E aí eu digo a vocês, é o campo, trabalhando, gerando emprego, renda, trazendo dignidade para aqueles que estão lá, mas também fazendo a sua parte, ajudando as cidades neste momento tão difícil porque passa todo o nosso país. E você também pode fazer parte disso, viu? As doações para o programa Agrofraterno podem ser feitas no site www.agrofraterno.com.br E este ano já é marcado pela queda nas vendas dos produtos orgânicos. Os produtores tentam se equilibrar e buscam saídas para escoar a produção, que se manteve igual a do ano passado. Leonardo Gonçalves vai mostrar para a gente agora. Tudo que é comercializado aqui não tem nenhum tipo de agrotóxico. O público consumidor é fiel. Toda semana é assim. Tem até fila para comprar frutas, verduras e legumes. Os consumidores também encontram leite e derivados. A Leiliane é presidente da APROAR, Associação Agroecológica de Anápolis e Região. A entidade tem 20 associados e existe há 10 anos. A pandemia atrapalhou um pouco, mas a produção não parou. Eu observo o seguinte, que hoje as pessoas estão optando por produtos mais acessíveis financeiramente do que saudáveis. Então assim, eles estão pechinchando mais, não que o nosso preço aqui seja alto, porque não é. Ele é mais barato até do que em supermercado, em algumas feiras livres, mas também a falta de hábito. A dona Maria Ferreira é aposentada e pensando na qualidade do alimento que consome, optou pelos agroecológicos. Segundo ela, a diferença entre os orgânicos e convencionais é grande. Você pega um produto desse, ele tem um adocicado que não é enjoativo. Obrigada. Que não é enjoativo. E às vezes você compra um mamão que é a base de agrotóxico e uma banana, eles estão mais adocicados. Segundo o Ministério da Agricultura, cresceu o número de unidades produtoras de alimentos orgânicos no Brasil em 2020. O aumento foi de 5,4%. Atualmente, o nosso país tem 22.427 unidades produtoras de orgânicos. Se o consumo aumentou, os produtores tiveram que aderir à tecnologia em meio à pandemia. E essa adesão contribuiu para manter o mercado aquecido. O delivery caiu no gosto do brasileiro e muita gente faz o pedido por aplicativo e recebe a mercadoria em casa. E se antigamente tinha consumidor que pensava que o produto orgânico era feio e não tinha tanta qualidade, esse mito caiu por terra. A qualidade, felizmente, é muito boa e nós podemos oferecer, né? Está oferecendo ao nosso consumidor que procuram por um alimento sem esses contaminantes. Nós temos essa condição de estar oferecendo para ele. Olha só, a gente tem espaço para todo mundo no mercado e a gente vê que essa questão dos orgânicos tem a vantagem da mudança de comportamento do consumidor, especialmente durante a pandemia. As pessoas pensam mais na hora de levar para casa banana, tomate, couve-flor, alimentação da família mesmo, porque querem ter muito mais saúde. Mas é um mercado muito amplo, né? Tanto a produção em larga escala quanto a produção dos orgânicos, que é um pouco menor, mas que traz também muita qualidade. E agora uma notícia que interessa ao pecuarista. O leite e também os derivados tiveram alta em maio. De acordo com os novos números apresentados pela Câmara Técnica e de Conciliação da Cadê Láctea de Goiás, Em maio, a cesta de derivados lácteos na indústria teve um aumento de 2,18% comparado com o mês anterior. O aumento mais significativo foi do queijo mussarela. O preço do quilo na indústria passou de R$ 20,46 em abril para R$ 22,04 em maio. O litro do leite integral teve um aumento menor. Passou de R$ 3,08 para R$ 3,10. No site da Secretaria da Agricultura, você pode conferir na íntegra o boletim com os preços de todos os itens da cesta de produtos lácteos. E agora é hora da gente falar de oportunidade para você. Vamos ver os cursos oferecidos pelo Senar Goiás. Lembrando que todos os cursos do Senar são de graça. Oportunidade para você aprender e logo começar a trabalhar. Esse curso aqui é bem interessante. No agro passado, a gente mostrou um rapaz que fazia casinha de abelhas e eu recebi muitas mensagens, muita gente perguntando sobre aquilo, muita gente interessada. Então é interessante fazer isso aqui. Curso em São Miguel do Araguaia de apicultura avançada do dia 8 até o dia 10 de junho. E tem informações no Sindicato Rural de São Miguel do Araguaia. Os sindicatos rurais da cidade são cheios de oportunidades também. Tem curso de confinamento bovinocultura em Jatai do dia 8 até o dia 11 de junho. Você vai também aí no Sindicato Rural de Jatai para pegar mais informações. E tem mais curso de produção artesanal de móveis de bambu em Alto Paraíso de Goiás do dia 14 a 17 de junho. E tem informações para você lá no Sindicato Rural de Alto Paraíso. E se você quiser ver mais opções de curso, é só entrar lá, sistemafaeg.com.br barra senar. Boa sorte para você. Vai lá, vai fazer um curso, vai buscar uma vaga para você no agronegócio, que está sim de produtor procurando mão de obra qualificada para poder contratar. E a campanha de vacinação contra a febre aftosa em Goiás foi prorrogada. O novo prazo vai até o dia 18 de junho, viu? Até esta data, os pecuaristas poderão comprar as vacinas nas revendas credenciadas junto à agrodefesa para a imunização do rebanho contra a febre aftosa e também a raiva. De acordo com a agrodefesa, a decisão de ampliar o prazo levou em consideração o desabastecimento temporário de vacinas em Goiás e em alguns outros estados. Isso poderia comprometer o índice de vacinação. Além disso, a medida também é para evitar aglomeração nas revendas de vacinas por conta do risco de contaminação da Covid-19. O prazo de entrega para a declaração da vacinação vai até o dia 25 de junho. E criadores que têm mais de 100 animais devem fazer a declaração por via eletrônica no Sistema de Defesa Agropecuária de Goiás. Para acessar o link, é só entrar no site da Agrodefesa. agrodefesa.gov.br E quem for fazer a declaração presencial, pode procurar as unidades regionais da agrodefesa da sua região. E qualquer dúvida, é só dar uma olhada no site. Lembrando que, para a raiva, a vacinação é obrigatória em 121 municípios considerados de alto risco para essa doença. Tem que cuidar. Agora, a gente tem mais uma pergunta do nosso mito ou verdade de hoje. A gente está falando de grama. Qualquer tipo de grama precisa de sol? E aí, você sabe? Já fez o seu jardim? Ou está pensando em produzir grama para vender, por exemplo? Nosso mito ou verdade de hoje é específico sobre isso. Qualquer tipo de grama, será que precisa de sol? Será que é mito? Ou será que é verdade? Eu te conto já, já. Vou para um intervalo rapidinho e volto. E trago para você uma receita de cupcake com toque caipira. Aquele mini bolinho ganhou uma versão nova. O milho vai dar lugar ao chocolate para fazer bolinhos que são recheados com cural. Que delícia! E você vai conhecer também a goiana que trabalha para manter viva uma tradição das fazendas antigas. Ela produz berrantes para todo o Brasil. A gente volta já. Já voltamos com o AgroRecord. Muito obrigada pela sua companhia. Agora eu te pergunto um negócio. Você gosta de milho? Goiano gosta de tudo que vem do milho. Goiano é mineiro, porque eu sou mineira e amo milho. Especialmente o milho verde, né? O Wagner Filgueira encontrou em Rio Verde uma especialista em gastronomia que criou uma nova versão do cupcake, aquele mini bolinho que é tradicionalmente feito com chocolate. Essa delícia ganhou um toque caipira. É um cupcake de cural. Vamos saber como preparar essa receita deliciosa que é simples de fazer. Vamos ver. A gente vai começar um pouco diferente. Essa história não vai começar aqui na cozinha. Vou te contar a história desse cupcake de cural e de como ele surgiu. É uma criação de uma gastrônoma aqui de Rio Verde, no interior do estado de Goiás. Quem criou foi a Luciana Pires. criou lá em 2014 essa inovação na gastronomia, essa inovação na cozinha. Vou conversar com ela agora. Ela vai explicar pra gente de onde veio essa ideia. Luciana, muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza que quem tá em casa tá muito curioso pra saber como é que funciona, né? Esse cupcake de cural. Essa receita um tanto quanto diferente. Como surgiu, onde surgiu e quando também. Então, Wagner, eu desenvolvi essa receita em 2014, né? Quando tive que desenvolver algumas receitas com milho. E aí eu tive a ideia de fazer o cupcake de cural. Criei esse cupcake de cural porque o cupcake tava em alta, né? E o cural, por ser um creme de milho que todo mundo ama, né? Eu fiz esse, é o bolo de milho, né? Um bolo de milho recheado com cural. E fica uma delícia. E é muito prático e fácil de fazer. A Luciana, ela já é conhecida nas redes sociais, inclusive tem um canal de gastronomia. Conta pra gente esse relacionamento seu com a gastronomia. É desde criança? Quando surgiu esse interesse? Então, eu desde da minha infância, eu gosto muito de cozinhar, né? Minha paixão é a cozinha. Eu sempre falo, quando eu tô triste, eu tô na cozinha. Quando eu tô feliz, eu tô na cozinha. Então, a cozinha é tudo, né? É o meu canto predileto. Profissionalmente, desde 96, né? Quando eu tava passando um momento, assim, que eu precisava ganhar dinheiro. E eu comecei a fazer cursos e de lá pra cá eu nunca mais parei. Então, agora, chega de conversa e vamos, porque o pessoal de casa realmente quer ver que é como funciona, é como fazer o passo a passo desse cupcake de cural. Essa receita que junta, como eu disse, né? O novo com o rústico. É hora da Luciana, que é quem entende do assunto, colocar a mão na massa. Então, vamos lá? Da sala, depois dessa boa conversa, a gente volta aqui pra cozinha, que é onde toda a mágica acontece. Quem vai ensinar pra gente como fazer o cupcake de cural é a Luciana. E vamos ao passo a passo. A gente começa com o bolo, que pra fazer é bem simples. Uma xícara e meia de açúcar ou 250 gramas. Tudo vai pro liquidificador por dois minutos. Depois é hora de encher as formas de cupcake, que são essas menores. Enche até a metade. Agora nós vamos levar ao forno, né? Que já tá pré-aquecido por médio de 20 minutos, 25 minutos. Depende do forno de cada um, viu? Agora é a vez do cural. Também no liquidificador, são três xícaras de milho verde picado, 500 ml de leite, uma xícara de açúcar ou 200 gramas, pra corrigir uma pitadinha de sal. Então agora a gente vai bater por uns três minutos. Agora aqui a gente vai peneirar esse milho batido. Agora que a gente levou ao fogo e vai mexer até engrossar, tem que mexer o tempo todo, pra não grudar no fundo da panela e não queimar o cural. O bolo de milho já tá aqui no forno, quase tudo pronto. Agora a Luciana vai dar uma dica pra gente. Luciana, pra mim, por exemplo, eu nunca fiz um cural. Então eu não sei qual que é o ponto certo de tirar ele do fogo. Dá essa dica especial pro pessoal que tá em casa, tem certeza que vai fazer essa receita. Não errar na hora de fazer esse cupcake de cural. Então, agora que começou a engrossar e ferver, depois que começa a ferver essas bolhas, a gente deixa mais ou menos uns cinco minutos cozinhando, pra tirar o gosto cru do milho. Então, se você deixar cozinhar aqui por uns cinco minutos, aí ele vai tá bem cozido. Então o ponto é quando ele engrossa. É, o ponto é quando ele começa a ferver, a gente mexe ele por volta dos cinco minutos. Então tem que ser o tempo inteiro mexendo o cural. É, o tempo todo. E depois que ele terminar, qual que é o próximo passo? Aí é deixar esfriar, né? E rechear nossos cupcakes que tá quase prontos. E aqui também, outra dica, Wagner, é que às vezes pode ser que esse milho ele tava bem no ponto, então tá bom. Mas às vezes se o milho tiver mais firme, né? Então ele vai engrossar. Se engrossar, não tem problema, é só acrescentar mais leite. E pô, no ponto, se tem gente que gosta de curar, de cortar o pedaço, ou mais cremosinho, né? Aí é só acrescentar mais leite, se quiser mais cremoso. Uma dica muito importante pra quem tem em casa, é uma receita fácil, né, Luciana? Muito fácil, prática, saborosa. E se vocês preferirem servir só o curar, pode acrescentar uma canelinha, pra quem gosta de canela, ou colocar nas travessinhas. E servir. Pra quem gosta de curar o quente. Pois é, o nosso bolinho de milho já tá pronto, a aparência tá das melhores, né? Já já a gente vai saber do gosto. Nosso curar também já tá pronto, esfriou, qual que é o próximo passo pra essa receita? Então agora a gente vai... Eu tô usando uma manga de confeitar, que a gente consegue em qualquer loja de embalagens, né, pra confeitaria. Aqui eu tô usando uma manga de confeitar pra gente rechear os cupcakes. Então, aqui o curar já tá bem frio. E agora, pra quem gosta, nós vamos salpicar a canela em pó. Agora chegou a hora de eu higienizar as minhas mãos, respeitando todas as normas de combate à Covid-19. Vou sentar aqui, retirar a minha máscara. Vale lembrar que a Luciana tá sem máscara, mas a gente tá respeitando o distanciamento. E é interessante lembrar que com essa receita a gente conseguiu fazer três coisas, né, Luciana? O curar tradicional, o bolinho de milho e o cupcake de curar. Vamos aproveitar e pra quem quiser acompanhar o seu trabalho, as suas receitas, tem alguma rede social, você tem algum tipo de canal, em alguma plataforma de vídeo, pro pessoal te acompanhar? Tem sim. No Instagram é chefelucianapires. No YouTube é Luciana Pires Toque Gastronômico. E no Facebook é Luciana Pires Toque Gastronômico. Muito obrigado pela sua participação. E agora vamos experimentar essa delícia, o cheiro vocês não imaginam. É maravilhoso. Vamos ver o resultado final desse cupcake de curar. Então vamos experimentar. Gente, vocês não imaginam a delícia que ficou esse cupcake de curar. Eu acho engraçado certas coisas nessa emissora. O povo não me chama pra fazer esse tipo de coisa aqui. Não chama. A gente fica aqui. Já viu cachorro de domingo, que você passa na rua assim, aquele monte de frango rodando? Assim eu fiquei... Gente, como isso tá bonito! E parece ser muito gostoso. Falando aqui, ó. E babando. Aquele momento que ela joga ali, a canelinha em cima. Olha que coisa mais maravilhosa. Andri, se trouxer essa bandejona aqui, o que a gente faz, hein? Menina do céu! Não sobra nem um papelzinho verde capaz que vai tudo embora. Que delícia! Gente, que delícia! Um cafezinho quente, né? Vixe, menina, não sobra nem pros cachorros. E você sabia que o milho é da família também, das gramíneas? Hoje a gente tá falando da grama, né? Então a gente fala dessa família aqui também. Toda espécie de planta em que a folha parece uma lâmina, é gramínea. Olha que interessante, gente. Nós temos o capim, o arroz, o trigo, o bambu, assim como a grama de jardim também, que é o assunto do nosso mito ou verdade de hoje. E agora eu trago mais uma resposta pra você. Qualquer tipo de grama precisa de sol? E aí, será que é mito? Ou será que é verdade? E aí, produção? É mito ou é verdade? É verdade! Toda grama precisa de sol, gente. Algumas variedades até podem se adaptar e sobreviverem a condições de meia sombra, mas precisam de pelo menos 50% de luminosidade ou 4 horas de sol por dia. E o segredo pra manter um gramado bonito é escolher o tipo de grama certinho, de acordo com a incidência de luz que você tem aí no lugar que você quer plantar. Bacana demais, né? Bacana o trabalho dessa moça que você vai conhecer agora? Uma artesã que garante ser a única no Brasil que confecciona um instrumento que é símbolo do homem do campo brasileiro. Solange Macedo mora em Goiás e faz berrantes pra todo o Brasil. A Lorena Gomes conta pra gente como surgiu essa paixão e o que a artesã pretende fazer pra manter viva essa tradição. Vem ver! No meio da cidade, um lugarzinho com cara de roça. Estamos em Anápolis, na Parada do Berrante. E não é qualquer recepção que nos aguarda, não. É café da manhã com o cheirinho e gosto do campo. Quem cuidou de tudo isso foi a Solange. Ou melhor, Sol do Berrante, como ficou conhecida. E pra falar com ela, num ambiente como esse, eu vou até colocar o chapéu, ó. Porque não é pra qualquer um, não. A gente tá diante da única mulher no Brasil que faz berrante e toca muito bem, né, Sol? Por isso é que é seu nome Sol do Berrante? Isso. O meu nome é Solange. Mas aí ficou Sol do Berrante, porque também, além de eu fabricar, eu me tornei uma personagem no meio do mundo sertanejo, abrindo rodeio, abrindo muita moda de viola aí, eu que faço abertura de show também, de cantor sertanejo, aí me tornei Sol do Berrante. E esse berrante que você tocou aí, você mesma fez? Isso, do começo ao fim, com grande prazer e amor, eu que fiz. Todos eles que estão aqui. E é muito bonito e tem que ter muito fôlego também, né? Até não é muito fôlego, é só o jeito mesmo. Porque ele trabalha muito o pulmão. Aí, então, ele dá pra você acostumar o seu pulmão e com o tempo, com o começo, você gasta fôlego, mas depois você acostuma e vai embora. E aí, o interessante é que a Sol, ela não faz Sol Berrante, ela faz também outras coisas aqui com o chifre. Por exemplo, esse aqui é pra o tererê, né, Sol? Isso, isso aí, né, no Sul, eles gostam muito, eles compram muito de mim, que é pra tomar o tererê, porque quem não sabe, o chifre é térmico. Então, ele mantém a temperatura gelada. E aí, aqui em Goiás, o povo gosta de uma cerveja? Isso, aí eu passei a fazer ele menor, que é pra tomar a cerveja, né? Porque o goiano aqui, aqui é quente, né? Então, o goiano aqui não toma a tererê, ele toma a cerveja mesmo. Ou pinga mesmo, né? E também tem o copo de pinga. Que é esse menorzinho aqui. É, o dozeiro, né? Ele é feito também, e com o tempo a pessoa vai botando pinga, ele fica até doce, a pinga. Fica bom. Fica bom. O amor é tanto que até uma escola dos berranteiros foi criada na casa. É pra Sol repassar aos mais novos as técnicas de como tocar um berrante. Ela começou dia 3 de março de 2020, aí veio a pandemia. Aí a gente teve que fechar, que eu trabalho muito com crianças especiais, e trabalho muito com criança, né? Que criança ama o berrante, graças a Deus. Então, eu tinha muita criança, aí a gente teve que fechar por causa da pandemia. Mas eu, com fé em Deus, acho que daqui a dois meses a gente tá reabrindo a escola de berranteiros novamente. A casa tem escola e a oficina. Nos fundos da propriedade, numa fábrica a céu aberto, a Sol produz o que sabe fazer de melhor. São 28 anos fazendo e vendendo berrantes. E é um trabalho muito difícil, tem que ter mão mesmo, tem que ter muita força. Quando a gente pega um chifre como esse, né, Sol? Olha aqui. Isso aqui você já afinou um bocado, né? É, eu já tinha tirado já um pouco aqui, né, que eu tiro nessa máquina, que faz a limpeza por dentro, a higienização, né, pro sol ficar bem limpo. Então, o berrante, ele não pode ter parede alguma, né, pra ficar limpo. Olha esse aqui, gente, que interessante. Parece uma madeira, né? E isso aqui você vai serrando tudo pra ele ficar bem fino. É, eu vou na grosadeira, né, que ela vai tirando todinha pra ficar igual do outro lado. porque senão, se ficar alguma parede, o sol não sai limpo. Aí eu tenho que tirar todo nessa máquina. Sol, e você junta quantos pra poder fazer um berrante? Depende. Tem berrante que leva cinco, tem berrante que leva seis, tem berrante que leva quatro. Depende do tamanho do chifre. Agora, isso foi algo que você foi se aperfeiçoando ao longo dos anos. Vai fazer daqui a pouco 30 anos que você mexe com isso profissionalmente, né? Já, já, já. Já tem muito tempo, né? Eu comecei profissionalmente com 22 anos. E já nasci, né, no meio disso aqui, que eu criei, que foi criada na roça, com meus avós. E ele já fabricava, só que antes era tão difícil que era no caco de vidro. Você tinha que ficar raspando o chifre, cortar no serrote. Era muito dificuldade. E mesmo assim, saía um som muito bonito. Só que não tinha comércio naquela época. Hoje a tecnologia ajudou bastante também, né? Ajudou, porque no lugar do serrote já entrou a cortadeira, que é a mesma que os açougueiros usam para cortar osso, né? Ela já me ajuda muito para cortar o chifre, porque não precisa de eu ficar lá no serrote, né? Igual minha avó fazia. A Solange é muito conhecida em Anápolis. Esta loja só vende o que a artesã produz. Uma tradição que começou com o pai do Arthur. Meu pai tem uma loja há 35 anos atrás e ele sempre revendeu os berrantes da Sol, né? Por ser um berrante muito fácil de tocar, um berrante bonito. Então ele sempre procurou o melhor produto. E aí eu, desde criança, eu acompanhando meu pai, eu conheci a Sol, conheci os berrantes dela, vim aprendendo a tocar berrante também nos berrantes dela. E a gente com a loja moderna, né? A gente não procurou sair da tradição também. Então a gente foi atrás da Sol para a gente também revender os berrantes dela, que é um produto com muita qualidade, né? E que os clientes aqui sempre procuram desse berrante, o berrante da Sol. Mas a mulher de 49 anos, conhecida por ser a única a fazer berrantes no Brasil, tem uma outra paixão. Lá no campo mesmo, é resgatar animais. Tem 28 no total. Este aqui é o xodó. Tem 3 meses. Perdeu a mãe no ataque de cães da raça pitbull. A vaquinha Dora também é outra, muito querida por aqui. Nasceu com uma deficiência na pata e escapou de ser sacrificada. Às vezes eu dou muito também, quando já não pronto para ir, né? Aí eu faço doação para amigos meus. A Dora é um que já é o seu xodó? Ah, não, a Dora não dou para ninguém, ela já virou minha companheira, né, Dora? Né? A gente faz selfie, né? É, minha dodoca. É a Dora. Ê, saudade de uma festa do pião, menino, da queima do alho, de ver o povo chegando nas comitivas assim, né? Isso aqui sempre vai fazer parte, é o símbolo nosso mesmo, não tem jeito. A gente vê que quem é do agronegócio é apaixonado. Você sabe quem não é apaixonado pelo agronegócio ainda? Só quem não está convivendo, quem não conhece de perto, porque quem conhece, se apaixona. É por isso que a gente faz o AgroRecord com tanto carinho para vocês aqui, toda semana. E falando nisso, agora só semana que vem que tem mais. O AgroRecord de hoje fica por aqui. Um beijo, um cheiro para você. Tchau! 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 Tchau!